Bem-vindos. Esta é a análise final aos Underglow, o kit de iluminação em barra LED para utilização, no fundo das caixas, compatível com o U2. Além das fitas de alta qualidade, o look geral do produto é excelente. A instalação é muito prática, ainda para mais, quando utiliza uma caixa compatível com rasgos na zona de baixo. Para modelos em que isso não é possível, o adaptador para PCI Express é muito cómodo de utilizar e responde ao necessário. Uma das grandes vantagens deste kit é ser totalmente compatível, com a instalação em série, com fitas de LED de base do U2, criando assim oportunidades de personalização superiores. A escolha de um acabamento basso para difundir os LEDs trouxe toda a harmonia necessária ao kit. O ecossistema U2 está a ficar fantástico. Não se esqueçam de subscrever as nossas plataformas e consultar a análise final no website. Até já! E aí Obrigado.